Eles não param, gente. Olha só essa quadrilha, tá? Que atraía homossexuais pra aplicar o golpe do Pix aqui no DF e também no entorno. Presta atenção você que usa aí os aplicativos de encontro, tá? Os encontros, eles eram marcados por meio desses aplicativos de relacionamento. E aí, o que que ia acontecer? Quando chegava ali no local combinado, as vítimas eram amarradas e obrigadas a fornecer senhas de celulares, de aplicativos bancários, tudo ali. E nessa, o grupo teria roubado mais de 500 mil reais das vítimas. Só que a polícia chegou sim até os suspeitos e eles foram presos. Quer ver? Manuel de Oliveira tem mais detalhes pra você. De acordo com a polícia, o grupo criminoso era composto por sete pessoas e atuava há mais de dez meses aqui no DF. O alvo eram sempre pessoas homossexuais do sexo masculino, que eram atraídos pelos criminosos através de um aplicativo de relacionamento. E ali, os criminosos marcavam os encontros amorosos com as vítimas em algumas casas localizadas em Santa Maria e também no Novo Gama. Mas de encontro não tinha nada. Quando o homossexual chegava, era rendido pelo líder do grupo que havia marcado o encontro. Logo depois, esse homem imobilizava as vítimas sempre utilizando cordas. E com uma faca e também uma arma falsa, ele fazia a extorsão. Esse líder sempre contava com a ajuda da namorada. A polícia disse que as vítimas eram obrigadas a fornecer as senhas dos celulares, os dados bancários. E logo depois, tudo que tinha ali, todo o dinheiro, era feito um pix para a conta da quadrilha criminosa. Quatro suspeitos foram presos pela polícia, que continua investigando o caso. Olha só que situação. Nós já falamos sobre esse golpe aqui, nós já falamos dos riscos de quem utiliza esses aplicativos de relacionamento estão correndo. Esse aí é um. Olha o estado em que essa vítima ficou. E eles faziam isso com várias outras. Gente, não marquem encontro. O primeiro encontro, você conhece a pessoa ali pelo aplicativo, você acha que conhece. Até porque esses golpistas têm a lábia muito boa. Vai levando a pessoa ali na conversa. Quando vê, a pessoa está dentro da casa. Foi para alguma casa ou foi para algum local, onde fica fácil a ação desses criminosos. Pega tudo que tem ali. Muitas vezes eles colocam até o boa noite cinderela, alguma coisa na bebida, faz com que a vítima durma. Só que nesse caso, eles faziam o seguinte. Chegava ali, amarrava a vítima nesses encontros. E aí conseguiam senhas, conseguiam acessar os aplicativos de banco, faziam transações bancárias. Isso é um perigo. Não acredite, não marque encontro. É claro que todo mundo pode usar, tem direito de namorar. É a facilidade ali, para quem está solteira, às vezes quer ter um relacionamento, quer sair com alguém, bate a carência, a pessoa começa ali a conversar. Ok, mas tomem muito cuidado. Não é a primeira vez que a gente mostra aqui, nem a segunda. Eu já perdi as contas de quantas e quantas vezes nós já mostramos esse mesmo golpe. Com homens sendo vítimas, mulheres. Lembra da golpista do Tinder? É, muitos homens caíram na lábia dela. Mandavam ali fotos, começavam a se comunicar, mandavam nudes, muitas pessoas, muitos homens casados e depois ela usava disso para quê? Para arrancar o dinheiro do cabra. Ameaçando contar para a família, ameaçando expor a pessoa. Então, muito cuidado nesses sites, nesses aplicativos de relacionamento. Olha o risco que essas pessoas estavam correndo. Numa dessa aqui, gente, a pessoa poderia ser morta. E aí, quando tem esses encontros, muitas, as vítimas, muitas vezes nem conversam com ninguém, o que é importante também, conta para alguém. Está encontrando? Vai encontrar fulano? Vai encontrar alguém? Deixa alguém um melhor amigo, uma melhor amiga, alguém da família. Encontra um lugar movimentado, tipo um shopping, um restaurante. Vai com alguém que fica ali olhando. Então, assim, tem várias formas de evitar cair nesse golpe. E algo pior pode acontecer aqui, ó. E aí, vamos lá.